Mena fica com ela, escapa da marcação, Luiz Ricardo, vovô para a equipe da portuguesa, pode ser bom momento, vem a luz, a trouxa em diagonal, vai pintar o golaço, bateu! Gol! Balusa! Desceu a portuguesa lá pelo setor esquerdo, o Mena perdeu a bola, recuperação do Luiz Ricardo, ele veio pintando em diagonal, abriu a zaga do Santos, ele colocou o chute de fora da área, e o Vladimir não chegou na bola, primeiro gol da portuguesa no campeonato contra o Santos aqui no estádio do Canindé, no gol na rede, na festa com a galera, Desce a portuguesa mais uma vez, chega a zaga, faz do perigo pela liga de fundo, cedendo o escanteio, no gol na festa com a galera, a portuguesa sai na frente, Luiz Ricardo confere o primeiro gol aos 15 minutos deste primeiro tempo, agora no placar da Rádio Globo, portuguesa 1, Luiz Ricardo, Santos 0, e esta não deu para você, goleirão Vladimir! Escola de cabeça, Gustavo Henrique, vai ganhando altura, a bola vai descendo ali, Cícero tenta chegar para pegar o cabeceio, não consegue, bate e rebate, a bola fica no meio campo com o Ferdinando, Ferdinando faz a recuperação, colocada de bola, enfiada para Gilberto no comando de ataque, sai o goleiro, vai pintar o gol da portuguesa, agora bateu! Gol! É boa, é boa, é boa, é boa, é boa! A torcida está empregando e a Rádio, o tempo traz a Emã, Gilberto! É boa, é boa, é boa massa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, Ela é a alegria, é boa de coração! Fichotada da zaga do Santos, o Gilberto ficou com a bola na entrada da grande área O goleirão Vladimir saiu, caçou borboleta, não encontrou a bola O Gilberto numa jogada de corpo tirou o goleiro da bola E daí só foi empurrar para o fundo da rede No gol, na rede, na festa com a galera 15 minutos passados deste segundo tempo de jogo No estádio do Calendé, a portuguesa amplia o marcador 2 para a portuguesa, 0 para o Santos Esta não deu para você, goleirão Vladimir Gilberto vem para a batida, já tem 12 gols no campeonato Com um gol anotado contra o Santos A portuguesa pode selar a vitória a partir deste momento É pênalti 21 minutos de jogo neste segundo tempo Portuguesa vai vencendo por 2 a 0, a torcida se inflama Torcida do Santos quieta no estádio do Calendé A torcida da portuguesa marca boa presença Gilberto vai colocando a bola ali na marca da caua Goleirão Vladimir, está banado o goleirão do Santos Saiu, cometeu a penalidade máxima Gilberto, ali antes da meia lua da grande área Vai tomando posição, pode ser um bom momento Pode ser o terceiro gol da portuguesa 21 minutos e meio jogados deste Segundo tempo de jogo aqui no estádio do Calendé Vladimir se movimenta em cima da linha Gilberto vai ser autorizado Autorizado vai correr para a bola E isso acontece nesse momento Toma jeito, bateu GOOOOOOOL É gol, é gol, é gol, é gol A torcida está de branco e a marco O grupo traz a emoção De novo Gilberto É gol, é gol, é gol, é gol É hora que a alegria No pênalti o Gilberto teve bastante tranquilidade O sangue frio do artilheiro Colocou a bola para um lado, o goleiro para o outro Marcando o terceiro gol da portuguesa Aqui no estádio do Calendé Agora no placar da Rádio Globo 22 minutos passados deste Segundo tempo de jogo Portuguesa 3 Santos 0 No gol na rede, na festa Com a galera Gilberto Gilberto marca o terceiro gol da equipe da portuguesa E praticamente Sela a vitória do time do Calendé esta noite Aqui no Oswaldo Teixeira Duarte 3 a 0 para a portuguesa E esta não deu para você Em goleirão Vladimir No gol na rede, no gol na rede Toma o terceiro gol da equipe da portuguesa Rádio Globo